Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio, você é mais uma vez agora diretamente aqui do Jardim Novo Atlântico, região muito valorizada, bem próxima aqui ao Parque Cascavel, próximo também do Buriti Shopping, faço acesso à T63 pelo Parque Anguera. Estamos aqui com um empreendimento incrível para você, residencial VidaSol, da BEM, que seria a mesma EBM, está um braço da EBM Engenharia. Estamos aqui no stand de venda dele para apresentar para você o decorado do apartamento VidaSol, um empreendimento de 50 metros, com uma facilidade incrível de pagamento, com a qualidade de construção EBM, correto? Um apartamento de 50 metros quadrados, muito bem distribuído, onde você pode estar adquirindo esse apartamento, uma localização estratégica, com parcelamento da entrada em 25 vezes, isso mesmo que se foi 25 vezes, sinal a partir de R$ 2.000, financiamento imediato pela Caixa Econômica. Vem comigo, vou conhecer essa unidade. Você tem um apartamento muito bem projetado, uma planta muito inteligente, correto? Onde você tem sala de dois ambientes, onde foi feita a decoração muito bem feita, de muito bom gosto a decoração. Pode estar assentando ali um painel, um sofá que cabe 2 metros e meio tranquilamente, o pé direito alto, aproximadamente 2,85, 2,90 de pé direito da sala. Nós temos aqui uma cozinha americana, onde dá para fazer muito armário, você vê que é uma cozinha muito bem planejada, muito bem montada, dá para você fazer um projeto fantástico, uma localização estratégica, o condomínio vai contar com a área de lazer, você está bem próximo do choque, você tem uma padaria, aí pertinho de você, a menos de 100 metros, 200 metros, perdão, menos de 50 metros de uma padaria, você tem uma praça muito bem feita pela construtora, você tem a cozinha americana, a área de serviço independente, você tem uma visão da sala bem ampla, então um apartamento muito bem montado, dá para você fazer um projeto de decoração excelente, na nossa direita aqui temos o banheiro social, espaço para box, você tem outra visão aqui da sala, nossa esquerda é o primeiro quarto, onde dá para colocar duas camas de adulto, uma pequena mesa de estudo, espaço para fazer um guarda-roupa de um bom tamanho, apartamento entregue nesse piso flutuante, correto, suíte do casal com espaço para closet, como você pode estar observando, todo no espelho, closet que foi feito aqui, uma cama de casal de excelente tamanho, as janelas muito bem localizadas, um apartamento bem clarinho, dá para colocar um ponto de televisão, fazer rebaixamento de teto, o banheiro da suíte, de boas dimensões também, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, ficou interessado, gostaria de conhecer o empreendimento, renda ideal, a partir de R$ 2.500,00, você já pode estar realizando o sonho da moradia, de você morar no que é seu, financiamento imediato pela Caixa Econômica, chamado Crédito Associativo, ficou interessado, gostaria de conhecer o imóvel, WhatsApp, 993574477, curta a nossa página no YouTube, Sérgio Luciano, inscreva-se no nosso canal, clicando aqui embaixo, se você gostou do vídeo, dá um joinha, e até a próxima pessoal, e até a próxima pessoal,